Tô aqui com mais vídeo pra vocês e eu tô aqui com um jogo novo aqui no canal, que é o Arrow Yo, pra vocês matarem os caras aqui, meu, minha apontação mais forte foi de 16 mil, isso, peguei o que eu queria. E esse jogo é simples de jogar, é uma batalha de arco e flecha com o mesmo, habilidades que você pode pegar evoluindo, eu não sei o que eu pego, pego esse aqui. Deixa eu ver, meu, 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 cara, tem o que eu quero. Vai, 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 não, sai, 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 sai é isso aqui ó meu deus ele parece aquela churiken gigante naruto deixa eu ver aqui vai 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 eu vou morrer mano meu deus a que não habilidade da habilidade de transaparei a habilidade dos carinhos dos x-meis lá tá achando que é que é x-mei quero soltar a bomba é como essas bombas são ruim até matar alguém com essas bombas aí vai ser difícil usar isso aqui né vai lá tacar bomba e acabou tá com bomba tá com bomba e ainda bem que eu morri se você tá gostando desse vídeo dá aquele like né se inscreve no canal se não é inscrito vou continuar aqui peguei flecha de fogo vai 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 vem ai tá coçando lá cadê esse daqui roubou meu kill foi mano roubou meu kill roubou meu kill eita ah ele não é tão forte assim não pra você ver ó porque ele só ataca se ele for de perto ó vem bichão ele é o top 1 né fraco fica mais rápido aqui minha flecha fica maior não velho o cara a espada na minha frente aqui a espada toca aí toca a espada aí ó morreu aqui aqui mais rápido fica mais rápido ainda fica mais rápido ainda é boa eita menino vai vai atira vou ficar invisível tá aí tá aí ai vai lá vai lá vai lá vai lá Ele vai matar Eita 456 Hum Vou colocar HP aí Aqui Flecha dupla Você tem ideia O jogo Só ser o melhor Opa Vou pegar esse daqui Faz bastante tempo Que eu não pego Alguém que é o ninja Esse ninja aí tá Churiken O que que eu faço? Ah 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 Vou pegar o ninja aqui Ei fera Meu Deus Eu tô com três flechas Três flechas Três flechas pro lado Vem Sai, sai, sai É sério, é sério, cara Aaaaaaah Já calma Vamos lá Galera Socorro Então Então foi esse o vídeo de hoje Espero que tenha gostado Se gostou deixa aquele like maroto no vídeo Se você é hater sai daqui E Valeu, falou, fui Fui